Aplausos 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 A proibição alimentação da arte, LGBTQIA+, é uma repressão injusta e uma forma de censura que nega a liberdade de expressão e a diversidade humana. Devemos valorizar a arte como uma plataforma para promover igualdade e inclusão. Quanto mais agressões e silenciamentos enfrentarmos, mais fortes e ruídos nós estaremos. Nós somos fragmentos colonicos de marcoíris que se espalha e a nossa sorte grande é o nosso amor que não tem fronteiras. Música 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 Música